Eu fui surpreendido pelos amigos que me fez uma homenagem Digno de um cara que viveu fazendo o bem há 60 anos Um cara que procurou fazer amigos, aonde passou E fiquei aqui com muita emoção, com muita alegria no meio dos amigos E não tinha presente melhor, não tem presente melhor você receber um presente desse aos 60 anos de idade Batendo um baba desse gostoso junto com a galera que realmente do passado e do presente E que a gente está aqui para comemorar Agora só resta hoje acabar, até encerrar o dia comemorando Agradeço muito aos meus amigos Agradeço a Deus, agradeço a minha família Por eu ter tantos amigos, ter conquistado tantos amigos Nesses 60 anos de vida Não tem como cobrar tanto do aniversário antes de ter 3 anos fora dos gramados Eu estou na marcação, estou rodando sério Então a gente está pegando o Nené, uma turma nova que está só na academia A gente tem 3 anos fora do ar Então eu estou passando a bola certa, agora as pernas não aguentam Só estou aguentando jogar um tempo para voltar à tona Agora nos babas de quinta eu vou retornar normalmente para me condicionar Música 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 E o bom é isso, você construiu amigos Você construiu uma amizade que hoje fez essa belíssima surpresa para você E assim, quero lhe desejar muito sucesso na sua vida pessoal, na política e sucesso Música 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 Eu me sinto muito feliz, me sinto um cara realizado, por ter vocês como amigos, agradeço a presença de todos, não fui eu que programei nada, fui surpreendido até os 45 minutos, mas Deus sabe de todas as coisas, e foi os amigos, e Deus, e minha família que provou o Luís, vou ficar devendo pro resto da minha vida, esse presente que vocês estão me oferecendo, essa banda maravilhosa, que eu também não sei quem escolheu, mas caiu na minha graça, porque eu adoro o pagodinho, então, eu só vou aproveitar e comemorar, se essa então chegou... Então, toda pessoa que faz receita, é uma pessoa idosa, e aí eu indiquei a carteira do idoso pra Patrícia, dar de presente a Jarivaldo, então tá aí... Música Não vou mais enfrentar as clínicas, agora eu vou ficar com a carteirinha... Completar mais um ano de vida, é uma data importante, que deve ser celebrada sempre de forma especial, e com muita alegria, é um ótimo momento para a reflexão dos momentos mais marcantes, que foram vivos... E passado, gel, foi palco de desafios e conquistas, que merecem ser lembrados pelo resto da vida, homem de origem humilde, levado a trabalhar desde cedo, para contribuir no sustento da família, Seu esforço e trabalho, proporcionou grandes mudanças e realizações em sua vida e na vida de tantos outros, pensar que são homens como você, que tornam o mundo um lugar melhor para se viver... Homens cujo carisma maior é o respeito ao próximo, é a ética, é o senso de justiça, a sabedoria de saber ouvir e falar nos momentos oportunos... Homens que ingressam na vida política, visando o bem coletivo e não interesses próprios... O povo de Buerarima tem sido espectador dessa história, gel, reconhecendo a grandiosidade de sua colaboração no progresso do nosso município... Enquanto empresário, enquanto político, mas principalmente, enquanto cidadão de bem e respeito... Parabéns, gel, que Deus continue abençoando a sua vida e que o futuro seja repleto de grandes vitórias e realizações... Parabéns, gel, que Deus abençoe sempre o seu caminho... Que você seja sempre essa pessoa boa, para dar uma clara e linda que é você. Um abraço! Um abraço! Um abraço!